Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 20 do Evangelho de João. Verso 3, o outro discípulo. João revela a humildade que deve caracterizar os servos de Cristo. Versos 3 a 6, detalhes que apenas uma testemunha ocular poderia narrar. E a atitude correta, mesmo incrédulos, Pedro e João foram conferir por si mesmos se aquilo que havia sido dito sobre a ressurreição de Cristo era verdade ou não. Verso 7, Jesus tomou tempo para dobrar um lenço. Ordem, capricho e cuidado caracterizavam sua vida. O detalhe chamou a atenção de João. Ladrões não perderiam tempo dobrando um lenço. Verso 8 diz, ele viu e creu, mas em muitos casos é preciso crer para ver. Verso 9, compreender a palavra de Deus nos livra de muito sofrimento. Verso 11, Maria se recusou a deixar o sepulcro e foi abençoada por sua fidelidade. Foi a primeira pessoa a ver o Salvador ressuscitado. Verso 12, de sua perspectiva, Maria viu dois anjos. O relato varia e isso é evidência de veracidade. Não foi combinado. Verso 14, muitas vezes a dor nos impede de ver que Jesus está perto de nós. Verso 16, só para lembrar, se a história fosse inventada, teria sido muito mal inventada. Aquela mulher como testemunha confundiu Jesus com o jardineiro. São detalhes que iriam invalidar o relato, mas estavam os autores contando toda a verdade. Não omitiram nada. Verso 16, Maria, que alegria ver o mestre vivo. Que honra ser a primeira a ter esse privilégio. Verso 17, Jesus disse, não me segure. Sim, porque Jesus ainda precisava subir ao céu, ao santuário celestial, para oferecer o seu sangue e ser aceito pelo Pai. Assim como acontecia no ritual do santuário antigo. O Pai de Jesus é também o nosso Pai. É o que vemos também no verso 17. 18, a tumba está vazia. Esse é o mais poderoso argumento e testemunho do cristianismo. E anunciar o que vimos e ouvimos de Jesus, isso é testemunho. Verso 19, usar esse texto para justificar a suposta guarda do domingo é simplesmente um absurdo. Os discípulos estavam reunidos com medo dos judeus, não para celebrar uma ressurreição, na qual ainda não criam. Versos 21 e 22, somente se atreva a ir se estiver acompanhado do Espírito. O verso 25 diz, as marcas dos pregos nas suas mãos. Diferentemente do que pensam alguns, Jesus foi crucificado, não pregado numa estaca, por exemplo. 25 ainda, Tomé queria ver com os próprios olhos, e isso não é de todo mal. 26, não existem portas que possam impedir Jesus de estar com seus filhos. Apenas seus filhos podem fechar a porta do coração. O verso 26 diz, Jesus pôs-se no meio deles. Este sempre foi o desejo de Deus, estar no meio de seu povo. Você pode conferir isso, por exemplo, em Êxodo 25, verso 8. Quando Jesus demora, ele sempre tem um bom motivo. É o que também aprendemos com o verso 26. 27, quanta consideração por um ser humano. Jesus apareceu especificamente para satisfazer o desejo de Tomé. 31, João, inspirado por Deus, escolheu a dedo os eventos narrados em seu livro, para que os leitores crescem em Jesus. E verso 31 ainda, aquele que crê encontra a vida no nome de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.